Oi pessoal, hoje a gente está aqui no combine, agora eu vou fazer esse café com leite, aqui vai ter canudo atrás, aqui vai ter o corpo, aqui vai ter esses coisinhos, e a gente ganhou um copo para fazer, então primeiro eu coloco aqui, e aperto aqui, e aí vai fazer. Não tem muito leite não, agora é meio café, por isso que o copo é grego. É que eles estão sentindo o cheiro? O cheiro é bom. Não dá para ver não. Oi pessoal, hoje a gente comprou umas coisas no combine para eu comer, e tem sorvete de coco. e tem um café que é do kombin também e também vai ter alguma coisa que eu não lembro o nome e tem farinha. Farinha? Você vai pôr farinha no café? Não, não, não. Açúcar. E também tem varinha mágica? Também é estouro e tem uma colher para mexer. Deixa eu ver a colher. Ai que bonitinha. O lixo é tudo que eu vou colocar nessa sacola e tem um nikuma. Mas estava grudado um pouco na sacola aqui esse tempo. E é de carne. Então vou comer primeiro nikuma. Adoro. Uau. Eu acho que vai estar super gostoso. Hummm. É sim. A gente está numa mesa e cadeira de árvores. Deixa eu ver. O que é isso? Nikuma. Tem carninha dentro, né? Hum. Tinha de pizza, essas coisas, mas eu gosto mais de carne. Muito bom. Hummm. Gostoso. E o cafezinho? Hum. Então agora vou tomar o café. experimenta sem açúcar. Hummm. Então vou mexer, pula. Não precisa? Hummm. 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 E aqui abre assim, vai estar assim e só puxar aqui, tem que ser a outra mão, o outro lado. Cinta fechada, daí pega aqui, assim, daí vai aqui, aqui, não tem esse buraco aqui, né, daí coloca aqui, vou assoprar. Muito bom, por quê? Não dá muito não. Por quê? Está sem açúcar. Já vou abrir aqui, vou colocar. Nossa senhora. Vou mexer. Super char. Super o quê? Super char. Tinha perna longa aí? Tinha. Então onde que eu posso colocar esse coiso? Ai, ai, ai. Que ruim, hein? É? Agora vai ficar muito bom. Não? Também não gosto. Então enquanto isso, experimenta sorvete. Sorvete? Ah, ai. Como que abre? Como que abre? Como que abre? Ah? Tem um perna longa aí, você. Do lado do seu sobrancelho. É, aí do lado, tem um perna longa aí. Matei? Não sei. Um perna longa aí. Um perna longa aí. Eu não estou sentada, não. Sorvete de coco. Nossa, o pernilongo ainda está nos usos brancelhos. Do outro lado. Gostoso, não. Não é gostoso também, não, filha? Não, não é gostoso, não. É sorvete de coco. Tem gosto de coco? Não. Não? Tem gosto de quê? Porcaria. Acredito. Experimenta. O sorvete de ontem. Você comeu de... Olha aqui, que coisa mais bonita. De coco. E se bem que eu gostei, é sinicumã. Se você quiser, pode comer tudo, tá? Se você gostar. Bom. Doce. Então, vamos acabar o vídeo de hoje? Hum. Eu vou comer o sorvete. Eu vou comer o sinicumã. Então. Tchau. Até. Até outro dia. Tchau, gente. Está ocupada, né? Nem falou direito. Gente, comprou e já queria comer esse sinicumã. Você, né? Até depois que eu vou tirar foto, tá? Nesse parque. Tchau. Mas não tem nada para brincar. Tchau. 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 Tchau.